Como está? Salmos capítulo 8 diz assim Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo Então, quais são as obras das mãos de Deus? Tudo, o mundo que a gente vive, tudo Deus criou E qual é a sua missão? O que você deseja fazer profissionalmente? Qual é a tarefa, a missão, a atribuição que você precisa fazer hoje? Ou que você sonha em se realizar, que está no seu coração, aquele sonho profissional? Eu não sei, mas talvez você tenha medo, talvez você esteja inseguro, acha que vai ser muito difícil, mas eu digo uma coisa Se é algo que você almeja mesmo, que está no teu coração ardendo para ir lá fazer, você viver daquela função Deus faz com que tudo, todas as coisas que ele criou, com que a gente tenha o domínio Claro que todo domínio, controle pertence a Deus Mas as coisas que Deus criou aqui para a gente viver a terra e tudo que há, ele faz com que a gente tenha domínio Você vê como as pessoas trabalham em diversas áreas E aqui está escrito que ele faz com que tenhamos domínio sobre as coisas que ele criou, que ele deixou Sob nossas mãos Então não tenha medo, siga em frente, vai lá fazer aquele curso, realizar aquela missão, aquela tarefa, aquela coisa nova que apareceu aí Segue em frente, parte para dentro, beleza?